Bora galera, vim jogar hoje no lugar que faz o tempo que não jogava A Pinto Arena, que é esse aí que deseja sorte Vou jogar pro time do futebol Que é um time que se transforma em dois e um joga contra o outro É esse aí, a gente lá e como é esse, eu fui Passa a mão de mão, vai de mão Vai de soco 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 Entendi Fogou na mão, cadê o Fogou na perrola e tá aí, isso aí Vai de soco Vai de soco Vai de soco Muita gente na frente, como é que vê Três bolas perdidas no meio Três gols Vai de soco Boa! 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 Aplausos 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 Boa Bom galera, esse foi o final do jogo, a diferença é de 3 gols para celebrar esses treinamentos.